E agora? Cadê? 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 Sobe aqui Aqui também Só não cai, cuidado pra não cair Aqui na teia, varanha É um, é dois, é três Pule! Eu vou borrar! Que cagada Nossa, eu sou muito cagão O primeiro gerador é nosso O primeiro gerador é nosso O primeiro gerador é nosso Vamos lá galera do YouTube Vamos voltar então Não, volte, volte, volte meu filho Aqui, pavão Stream o gerador E é um bom começo O resto é com vocês Tô brincando Vou ajudar vocês a zerar Esse jogo Pule, pule, pule Filha da pula Sobe aqui em cima Vamos aqui no pai todos O furabolus Vamos aí, devagarzinho, devagar Sobe aqui Quem é que te instrui a cidade? Quem é que te instrui a cidade? O que você está respondendo? Eu vou pegar ela Que ela vai chegar lá Deu 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 E agora? Desce! Mas não morre! Vem cá! Vem cá o Chris Fog! Ah tu é? Pula aqui em cima! Sobe, sobe, sobe! Volta um, dois... Mais um gerador! Não, o que é que tu tá fazendo, malucada? Ah, destruir o gerador! Lá tem um, vamos lá atrás dele! A maneira dos stakes! Vamos aqui no topo da liberdade! Eu sou o rei do mundo! Uhuuu! Vamos aqui em cima! Vamos aqui em cima! Vamos aqui em cima! Não, não! Ah, não! Ah, fi! Que tem medo de altura, não! Já que se eu! Uhuuu! Vamos a rellenar, po! Olha! Olha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Atirem nele! Eu sou demais! Quer dizer, nós somos demais! Perdei e morreu! Não, não! Por que essa verdade não cai? Vem cá! Por que essa verdade não cai? O magnés praia gigante. Instruir geradores. Instruir geradores.